do sul do Brasil, que é uma plantadora de arroz, uma necessidade de ter mais arroz para o preço não subir, né? Foi esse o princípio de tudo, o princípio de tudo. E aí o que aconteceu? Oi, Zaidá, de volta. Aí veio o leilão exatamente para poder colocar ordem nesse negócio e ter arroz sendo vendido a R$ 4,00 o quilo. E deu nisso tudo aí, né, Zaidá? Ah, tinha de anular, não há dúvida, não há dúvida. O leilão foi realizado de maneira inadequada e percebeu-se, inclusive, ações viciadas nesse leilão e deram milho para a bode, né? Ou seja, os críticos da importação de arroz e, portanto, do leilão, mas críticos em geral da importação de arroz, aproveitaram esse processo mal feito, mal conduzido e, de repente, uma empresa que apresentava ali números na casa de R$ 80 mil salta para R$ 5 milhões de um ano para o outro, de um exercício para o outro. Então não havia a menor possibilidade de se manter o resultado desse leilão. Então agora é preciso não só afastar, mas apurar responsabilidades e, além dessa apuração, fazer outro leilão. Porque isso não tem nada a ver com a discussão sobre necessidade ou não de importar arroz, né? Porque aquela história, Ronald, é interessante o que andam dizendo, né? Não, a produção dá para o consumo interno. Na verdade, o consumo interno é quase sempre maior do que a safra, quase sempre, do que a safra nacional. O consumo esperado para este ano está na casa de R$ 11 milhões de toneladas. A produção ficará entre R$ 10 milhões e R$ 300,00, R$ 10 milhões e R$ 400,00, dependendo do que aconteceu com aquilo que não foi colhido ainda no Rio Grande do Sul. Se ainda é recuperável. Parte não é. Mas, estoque da Conab zerado, segundo o presidente da Conab, e a estrutura da Conab reduzidíssima. Ela começa agora a ser reerguida. Então, é normal que o Brasil importe arroz. Foi em 2020, 2021, Bolsonaro e Tereza Cristina anunciaram a importação de 400 mil toneladas. Porque o preço tinha subido e faltaria arroz. E com menos oferta do que procura, o preço sobe. Então, anunciaram a importação de 400 mil toneladas. E é algo regular, normal, rotineiro, o Brasil importar arroz para produzir equilíbrio entre oferta e procura. Até porque parte do arroz produzido no Brasil é exportado. Vamos lembrar também. Então, normalmente, a importação pode ficar na casa de 400, 500 mil. Em alguns anos, 1 milhão de toneladas. E agora, houve a decisão de trazerem 263 mil nesse leilão. E um segundo leilão levaria a importação para 300 mil toneladas. Mesmo assim, somando o produzido com o importado no leilão, ficaríamos abaixo dos 11 milhões. Aí você pode ter importação por outros caminhos. Agora, o leilão foi mal feito, ficou com o cheiro de coisa conduzida, inclusive com participação de intermediários que deveriam ficar completamente à margem, porque estão ligados a gente da secretaria. O secretário tinha de ser afastado, na menor dúvida. E o leilão tem de ser anulado e fazerem outro, com outros critérios e com muito rigor. Não adianta o sujeito chegar e falar, não, eu tinha um faturamento de 80 mil, agora é de 5 milhões, de um ano para o outro. Opa, pera lá, o que aconteceu? Você descobriu o petróleo no pátio da sua empresa? Então, não tem cabimento. Tem de anular o leilão, fazer outro e com rigor, para que não haja mais essa palhaçada. E apurar, não é só dizer anulou o leilão, apurar o que aconteceu. Quem tentou ganhar dinheiro ilicitamente com essa operação?